O que é a presença do Papa Francisco? O Papa Francisco, neste belo quadro que nos propõe uma atitude de verdade, o Papa Francisco traz exatamente à Igreja esta grande preocupação, uma vida em verdade. Lembro um pensamento de Eduardo Bonin, a verdade cedo ou tarde flutua sempre por si mesma, não precisa de flutuadores. Tantas vezes percebemos que vivemos envolvidos numa cultura marcada pela aparência. Precisamos de parecer, daí as maquilhagens, as imagens de marca, tudo aquilo que é sofisticado, as engrenagens que a sociedade inventa e fabrica para que nós sejamos aparentemente mais novos, mais simpáticos, mais atraentes. Esta cultura pode, de facto, gerar em nós também personalidades maquilhadas e pode fazer até acontecer que na Igreja se ponha a esperança na imagem, que se faça acontecer na Igreja as sugestões de apresentação dos produtos segundo as regras comerciais de marketing. Não importa, não importa, não importa isso, importa a verdade, a verdade na vida, comunidades que servem com verdade, que não trabalham para a imagem. Importa cristãos que não estão preocupados com aquilo que possam parecer, mas desejam na verdade ser. Eduardo Bonin diz-nos que cedo ou tarde a verdade virá ao de cima, que sejamos cristãos de verdade e acontecerá que o nosso testemunho surgirá credível e a nossa vida será então fecunda. A fecundidade, a fecundidade de uma semente, a fecundidade do fermento que a leveda vem da sua verdade, estar vivo, que sejamos cristãos de verdade, sem fachada, sem fachada, sem aparência, sem maquilhagem, sem retoque, não trabalhemos para a imagem, trabalhemos na verdade. Eis uma sugestão para a minha conversão, para a nossa conversão, para que sejamos a Igreja com Francisco, em estrada de serviço à humanidade, que espera de nós a autenticidade cristã. Um abraço de saudação a todos. É com alegria e é sempre nesta alegria que nos reunimos mais uma vez nesta semana, neste programa Decolouras. Decolouras porque a vida com Cristo é uma vida com cores, é uma vida com alegria e na alegria de Cristo ressuscitado. Esta alegria que juntou em Roma, no dia 30 de Abril de 2015, na aula Pau VI, muito milhares de cursistas em Ultreia Europeia. Sr. Dom Francisco, mais uma vez obrigado por estar connosco. O senhor também esteve nesta Ultreia Europeia. Tive essa felicidade de estar na Ultreia Europeia e como membro deste Comitê Executivo do Organismo Mundial, mesmo de participar com uma missão de cumprimentar o Santo Padre Papa Francisco em nome do Movimento dos Cursos de Cristandade. Por isso estive mesmo junto dele e cumprimentei-o pessoalmente e tive a felicidade de estar o tempo todo muito próximo do seu espaço, portanto da cadeira pontifícia, junto dos bispos presentes. Foi um grande momento da minha história de encontros com o Papa Francisco. Mas esse encontro parece que teve um desencontro. Que desencontro foi esse? O Papa Francisco tinha indicado como data, através dos serviços da Santa Sé, da Casa Pontifícia e da Secretaria de Estado, o dia 1 de Maio. Claro que, sendo uma Ultreia Europeia, haveria de ser espetável uma grande participação da Itália, pois os Cursos de Cristandade estão muito vivos na Itália, um dos países onde este movimento tem uma grande expressão. E o dia 1 de Maio, sendo dia feriado, no sentido dia do trabalhador, liturgicamente São José Operário, com grande expressão no mundo moderno dia do trabalhador, era um dia excelente para que as pessoas se deslocassem, de facto, a este encontro com o Papa, a esta Ultreia Europeia. Acontece que, algum tempo antes, não muito, alguns meses, suponho eu, não recordo bem, recebemos o comunicado que o Papa não poderia receber no dia 1 de Maio, mas no dia 30 de Maio. E foi, assim, uma experiência difícil, porque estavam as diferentes dioceses mobilizadas, com os seus autocarros e tudo o que significa uma deslocação de longe de países também europeus, como nós, os portugueses, e como tal foi necessário todo um trabalho de mudança de agenda. Quando o Papa chegou ao ambiente, ao nosso meio, a primeira coisa que ele fez foi pedir-nos desculpa e assumir com muita simpatia um gesto de humildade, de nos pedir que tivéssemos atenção a esta dificuldade que ele nos criou e, no fundo, lhe perdoássemos. Claro, nós sentimos uma alegria tão grande por estar o Papa connosco, que a nossa exuberância de palmas, de vivas, foi elucidativa para o Papa, de que lhe queríamos agradecer, no meio de tantas solicitudes, no meio de tantas urgências, ele tirar aquela tarde para estar connosco. Foi um momento de muita alegria, esse gesto tão amigo do Papa, em que ele assumiu pessoalmente a responsabilidade, dizendo que tinha sido um equívoco dele mesmo na sua agenda. Nós sabemos que o Papa não aponta coisas na agenda pessoal, não é? Que o Papa tem, de facto, uma função assessorada por muitos serviços e, certamente, alguma coisa de muito importante exigiu esta mudança. E nós tivemos muita alegria em poder contribuir para o bem da Igreja e para as funções do Santo Padre, em mudarmos a nossa data. Foi mais uma intendência que nós oferecemos e, graças a Deus, uma multidão de muitos milhares de cursistas preencheram o Auditório Paulo VI. E esta letreia teve uma outra característica, digamos assim, a familiaridade do Santo Padre com o movimento que o fez ter um discurso preparado e, ao ver a multidão, ao ver a alegria, que é que ele fez largo o discurso e começa a falar. Sim, na aula Paulo VI percebeu-se que o Papa Francisco conhece muito bem o movimento dos cursinhos de cristandade. Ele, como que foi às suas raízes de pastor diocesano, ele é o Bispo de Roma e sentiu-se, mais uma vez, na sua função ministerial de confortar, de acolher, de estimular, de orientar os seus irmãos na fé. Foi Pedro, verdadeiramente, para nós, numa atitude de grande proximidade e, por isso, ele dispensou o discurso lido para nos abrir o coração e falou durante uns 45 minutos, por aí, de uma maneira impressionante. Como nós dizemos, foi um rurista exímio. Falou da vida e de Deus. E o que nos disse ele? O Papa Francisco teve uma preocupação muito grande. Levar-nos ao primeiro momento, ao primeiro encontro, ali onde fica a marca tão profunda do amor que nos marca para toda a vida. Ele gostava, assim, de trazer dois exemplos da vida, ou três exemplos da vida, para nós percebermos. O primeiro momento é aquela hora em que um casal, um rapaz e uma rapariga, um homem e uma mulher, decidem, olhando um para o outro, decidem, vamos casar, vamos dar a vida para sempre um ao outro. Esse momento é original e originário. Original porque não há outro. E originário porque vai dar origem a muitas coisas. É como que subir à montanha. É um tabor estar perto de Deus, sentir o sol que queima, sentir um horizonte sem limites, na vastidão do olhar livre, porque não há nada que nos impeça de ver o horizonte pela altivez, pela altura da montanha. É o respirar um ar puro, absolutamente libertador, estar perto de Deus. Os momentos que marcam são sempre assim, momentos de montanha, momentos de Deus, encontros com Deus. Podemos falar em momentos de intimidade, de oração, em momentos profundamente místicos, momentos originais e originários de uma vida em aliança com Deus para sempre, ao serviço dos irmãos. Decidir ser missionário, decidir ser consagrado, como vimos decidir constituir uma família, viver o sacramento do matrimónio. Gostava também de lembrar aquele momento de um jovem que diz, vou consagrar-me a Deus. De um rapaz que diz, vou ser padre. De uma hora decisiva de alguém que diz, vou batizar-me, vou ser cristão. O Papa lembrou-nos esses momentos. Porque é necessário ir ao álbum da memória para o revisitar de vez em quando, quando não vivemos horas de montanha, mas horas de planície. Ali onde a rotina, ali onde o dia a dia é árido, aonde não vemos flores nas margens do caminho, mas porventura atravessamos desertos. É preciso ir ao álbum da memória, encontrar-nos com as experiências de montanha para termos força, alimento e água para o caminho da planície. E o Papa quis-nos lembrar exatamente este primeiro momento dos cursinhos de cristandade, este primeiro momento da dádiva de Deus, deste carisma à Igreja. O Senhor disse estarei convosco até ao fim dos tempos e está connosco, também através dos carismas que oferece à Igreja. A Igreja tem tido, ao longo de dois mil anos na sua história, carismas para cada circunstância, para cada momento. Os carismas têm sempre data e têm sempre local. Os carismas são muito concretos e, como tal, nasceu este carisma em Palma de Maiorca, como sabemos, na década de 40, do século XX. Mas o Papa também nos quis dizer outra coisa, que cada um de nós tem essa montanha. Ou seja, cada cursilhista, no fundo, cada cristão, tem esses momentos de montanha na sua vida. O que pode ter sido uma peregrinação a pé a Fátima, o encontro com Deus pelas mãos de Maria na comoção da chegada à capelinha das aparições, que pode ser um exercício espiritual, que pode ser um retiro profundo que me fez encontrar comigo e com Deus, que pode ser uma doença, que pode ser uma morte, que pode ser uma circunstância de graça especial concedida por Deus, na hora da minha conversão, em que eu digo Deus está aqui e eu nunca mais o largarei. O Papa convidou-nos a irmos todos à origem desse caminho com Deus, no dia em que nós assumimos o seu amor, sermos por ele amados e nunca mais desistirmos dele, porque percebemos que ele nunca desistiu nem desiste de nós. e depois o Papa quis nos dizer com muita clareza que somos chamados à fidelidade a esse caminho, somos chamados a uma fidelidade de compromisso, ou seja, os cursilhistas de cristandade devem levar esse encontro aos outros e como é que o apresentam aos outros? Falámos aqui no passado programa, através da amizade que chega à confiança. O Papa lembrou-nos que o apostolado pela amizade e pela alegria faz parte do carisma fundacional dos cursilhos de cristandade, que é constitutivo do método missionário, do método apostólico dos cursilhos de cristandade, desde o primeiro momento, construir a amizade verdadeira, desinteressada pela pessoa, não uma amizade para impingir, desculpe o termo, uma amizade de vendedor ambulante, mas uma amizade autêntica pela pessoa, como ela é na circunstância que ela vive e chegarmos à amêndoa, tirando a casca, a nós, ao âmago, à essência da amizade que é confiança, o acreditar no outro, o acreditar-mo-nos mutuamente um no outro e aí, nessa confiança, compartilhar o tesouro que o Papa diz sempre que não pode ser morto, mas vivo como uma semente, passar esse tesouro, essa semente para o outro que é alguém, Jesus Cristo. Então, através da amizade, na confiança e pelo testemunho profundo da alegria, que não é uma alegria de um sorriso pré-fabricado, comprado, enfim, postiço, mas um sorriso que brota do mais íntimo da vida, um sorriso que pode ser na própria cruz, que é uma cruz com sentido, afinal, essa alegria genuína há de testemunhar, tornar credível essa partilha do tesouro na amizade que atingiu a confiança ao meu irmão. O Senhor libertou-me, o meu Cristo liberta-me, o Cristo que eu tenho na minha vida é o Cristo que quer estar na tua vida, é o Cristo que eu recebi na igreja, é o Cristo dos apóstolos, é o Cristo anunciado pela igreja que chegou a mim e é em mim. Claro que Paulo, o patrono do discurso, chega a dizer já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, quando se pode dizer com verdade isto, atingiu-se a plenitude da experiência de Deus e aí nós transmitimos ao irmão na alegria e na amizade Cristo. É específico do carisma dos cursinhos cristandade lembrou-nos o Papa e foi muito interessante porque o Papa nós não percebemos porquê. A certa altura tornou-se uma espécie de catequista do tempo de São Pio X, virou-se para nós e perguntou-nos se nós sabíamos as obras de misericórdia e alguns cursistas estavam lá perto de 10 mil quantos lugares têm a aula de Paulo VI que estava praticamente plena. Começaram a levantar a mão e o Papa começou a perguntar e depois disse-nos que eram 14 homens de misericórdia, 7 corporais, 7 espirituais. O Papa falou-nos daquilo que havia de ser o ano santo da misericórdia que havia de ser inaugurado no primeiro domingo do Advento seguinte. Portanto, no dia 30 de Abril ele fez-nos essa apresentação do ano santo da misericórdia sem nos dizer que ia proclamar o ano santo da misericórdia. E depois pediu aos bispos para recordar-nos em memória a todos os cristãos as obras de misericórdia e nós achámos aquilo assim estranho no entretanto não era estranho porque ele ligou este apelo esta interpelação ao que ele vinha dizendo como é que vós haveis de transmitir Cristo sem proselitismo e com alegria na vivência das obras de misericórdia começai já a vivê-las novamente intensamente porque vos vai ser muito útil a vivência das obras de misericórdia já todos os dias claro o Papa estava a falar para pessoas que vivem o seu cotidiano como leigos e leigas não estava a falar para monges monjas frades freiras padres também lá estavam muitos mas o grosso do movimento dos cursinhos cristandados são leigos são famílias homens e mulheres que vivem no cotidiano da vida do trabalho profissional da família da educação dos filhos do tratamento dos familiares idosos ou doentes e o Papa com um carinho enorme começou a passar para o dia a dia de cada cristão as bem-aventuranças tu tens que viver as bem-aventuranças na cozinha tu tens que viver as bem-aventuranças no café tu tens que viver as bem-aventuranças nos desportos no momento de lazer no passeio no sindicato na política na comunicação social e o Papa entrou na dimensão ambiental dos cursinhos cristandados é fundamental tu viveres no teu dia a dia das coisas mais simples e pequenas não penses que vais testemunhar Cristo só em momentos enfim espetaculares inesperados muito grandes mas tu tens que ser na tua cidadania cristão anunciante do Evangelho sempre pela alegria pela amizade na confiança no fim o Papa lembrou-nos a importância de que o movimento se tinha que enculturar em cada cultura os cursinhos cristandade devem de facto enculturar-se numa preocupação muito grande de ser fiéis ao carisma fundacional mas de saberem fazer essa enculturação do seu carisma nas diferentes culturas daí estarem muito atentos os cursinhos cristandade a não se apresentarem como uma espécie de produto pré-fabricado imposto e que cada cultura tem que receber e tem que aceitar porque já vem tudo programado previamente formatando os cursinistas de cada cultura adaptando-os obrigando a adaptar-se à sua atitude monolítica e poderíamos dizer de uma maneira codificada em que todos têm que descodificar do mesmo modo os cursinhos cristandade têm que ser capazes de se inserir nas diversas culturas nos diferentes povos nas realidades enfim aonde tem que exercer a sua missão daí a ligação à igreja diocesana daí a importância de respirarem os dinamismos paroquiais daí a sua fidelidade ao seu carisma fundacional mas a sua capacidade de adaptar sem mutilar o seu carisma fundacional o Papa deixou-nos um grande recado que eu traduziria nesta frase que vai estar muito presente na letreia mundial é hora dos cursinhos de cristandade o Papa mostrou-nos que este é um dos movimentos que responde ao tempo presente da humanidade e da igreja primeiro é um movimento que não atua por puroselitismo é um movimento que atua pela amizade na confiança é um movimento portanto com um espírito profundamente humanizado humanizador a humanização está presente na alegria no espírito que se vive e respira no interior dos cursinhos de cristandade nos seus grupos nas suas ultraias alegria amizade acolhimento do outro como ele é depois é o movimento das periferias o movimento dos que estão longe que estão fora daqueles que não estão nem no adro nem dentro da igreja é um movimento que transmite Cristo no cotidiano da vida laical do trabalho da cidadania no desporto no lazer na cultura em todas as circunstâncias de vizinhança profissionais etc o Papa quis nos dizer que conta muito com os cursinhos cristandade e que estão bem no espírito da sua exortação apostólica alegria do Evangelho é curioso sendo um carisma da alegria cruza-se com Francisco neste documento alegria do Evangelho padre Ricardo se tu me perguntares como é que nós saímos de lá da Utreia nós saímos muito responsabilizados muito comprometidos nós percebemos que somos um dos movimentos do Papa Francisco não tenho receio de o dizer eu fiquei com esta convicção são todos os movimentos do Papa Francisco mas percebemos que este é um dos movimentos de quem ele espera muito e a quem ele pede compromisso com o seu pontificado a nossa atitude foi simplesmente dizer presente não foi fácil esta Utreia nada fácil não tivemos uma facilidade grande em entrar na sala Paulo VI houve de facto uma vigilância muito apertada em virtude dos problemas que nós conhecemos enfim na nossa época acrescidos por uma avaria que aconteceu em algumas máquinas que fazem a detecção de metais em vez de ser três ou quatro filas linhas nós ficámos numa ou duas por isso foi entrando gente para a Utreia até o Papa quase terminar a Utreia houve muitos corfinistas que não conseguiram entrar porque a certa altura vedaram a entrada e tiveram que seguir a Utreia fora da aula Paulo VI então a aula Paulo VI foi enchendo quando o Papa entrou estaria a três quartos no fim nos últimos 40 minutos do encontro com o Papa já estava totalmente cheia e depois quando nós saímos percebemos que muitos dos nossos irmãos e irmãs tiveram que ficar fora também não foi fácil o problema que já aludi da mudança de data companhias de viagens hotelarias etc mas no fim foi maravilhoso preceder que todos os corfinistas de cristandade enfim talvez 12 13 14 mil que estariam porque estavam uns milhares cá fora estávamos em sintonia absoluta porque todos ouvimos a mensagem do Papa fizeram de facto um trabalho excelente os homens da Santa Sé ao pôr monitores cá fora à entrada no espaço contigo à aula Paulo VI todos sentíamos uma coisa o Papa conta connosco e nós temos que corresponder no dia seguinte quando nos encontramos numa celebração de Utreia novamente na Basílica São Paulo Extramuros não cabia mais ninguém eu sendo uma Basílica enorme por ser a maior para lá fomos e foi impressionante presidida pelo Presidente da Conferência Episcopal de Itália e por mim responsável de movimento a nível espiritual no mundo foi um momento privilegiado de grandeza e de eloquência enorme porque penso que ainda vieram mais corseguistas ali de Itália sentimos que é hora de correspondermos efetivamente ao grande apelo do Papa de fazermos a Igreja de Cristo no século XXI irmos às periferias aprendermos a acolher a discernir e a inserir na Igreja todos os irmãos porque todos têm lugar e são chamados por Cristo quase nos apetecia Senhor Dom Francisco irmos rever essas imagens dessa ultraia mundial com o Santo Padre imagens extraordinariamente belas porque simples no fundo tudo isso que o Senhor Dom Francisco fala nos alerta para aquilo que também no movimento se chama milagre da normalidade a porta que não se abriu quem teve que for vir na rua o Papa que entre aspas se enganou na data tudo isso faz parte mas acima de tudo Cristo conta connosco e nós contamos com a sua graça o Santo Padre conta connosco e nós contamos com a sua oração para sermos verdadeiramente cristãos no aqui e agora de cada instante Senhor Dom Francisco obrigado por mais este programa tão bonito e tão vivo neste dia tem-nos a sua benção obrigado eu por esta oportunidade e por esta possibilidade e como um dos irmãos de todos aqueles que são batizados invoco a benção de Deus para todos nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém e terminando com uma frase que nos é muito característica Cristo conta contigo e eu com a sua graça O meu nome é Frederico Zagallo e sou oriundo da Arquidiocese de Évora fiz o meu cursinho há 32 anos e foi uma experiência encantadora verdadeiramente uma experiência transformadora e porquê? desde logo porque permitiu um conhecimento muito mais profundo de quem é Jesus Cristo e da importância que ele tem nas nossas vidas e assumir Jesus Cristo nas nossas vidas é modificá-las ou não se assumiu quer ao nível da família quer ao nível do trabalho ou na relação com os outros é decisivo ter esta dimensão da presença de Cristo dentro de nós na família porque foi possível tendo consciência dos benefícios das vantagens que tínhamos de educar os nossos filhos na fé ter uma perspectiva de integração na igreja eles fizeram um percurso de fé um percurso muito interessante ao nível da catequese e hoje já adultos pais de filhos continuam na igreja e continuam também eles a incentivar os filhos a permanecerem na igreja ao nível do trabalho porque nas relações laborais é possível também aí ver Cristo nos outros e é possível evá-los dessa necessidade de percebermos como é importante que as relações entre as pessoas tenham como base aquilo que Cristo nos deixou aquilo que Cristo nos ensinou de facto é completamente diferente a paciência a alegria a juvialidade a capacidade de nos entendermos tudo isso resulta de uma consciência de que Cristo está nas nossas vidas de que Cristo nos determina se nós deixarmos de facto ter feito o cursilho ainda que há 32 anos como dizia foi uma benção de Deus eu tive a educação cristã na família mas uma educação que a pouco e pouco após a juventude enfim vai esmorecendo foi já nos anos no início dos anos 80 que tivesse oportunidade de fazer o cursilho de cristandade e que se assumiu na minha vida e na vida da minha família como uma ação transformadora uma ação maravilhosa que permitiu não só essa alegria e esse bem-estar em nós como também nos outros com os quais nos relacionamos quer ao nível da família quer ao nível dos amigos de color